E aí galera, eu sou o Pedro Filho e hoje eu vou fazer uma média de 12 aqui no 2x2 Eu vi que vocês gostam de vídeos de média, então se vocês quiserem eu posso fazer mais É só deixar o gostei e comentar aqui se você quer mais vídeos de médias Posso fazer de 3x3, Scooby, Pyramix, 4x4 ou o que vocês quiserem Então é só comentar o que vocês querem média e comentar qual média também que vocês querem Vai ser uma média de 12 como eu já falei, eu vou usar os embaralhamentos oficiais do CS Timer E todos vão estar aqui na descrição, então se você quiser fazer a mesma média que eu Mesmo os meus embaralhamentos né, é só descer a página e fazer os embaralhamentos Então eu já vou começar, mas antes não esqueça de se inscrever aqui no canal Porque pouca gente que assiste o canal é inscrito de verdade Então não custa nada, é só descer aqui e clicar no botão vermelho E você já está inscrito, então vamos lá E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E eu acho que foram tempos bons, mas se você quer ver outra média de 2x2 tentando fazer tempos melhores, quem sabe uma média sub-6 até, né, eu posso fazer outro vídeo tentando melhorar essa média. Então, comente aqui que você quer outro vídeo da média de 2x2. Então eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e tchau. Tchau, tchau.